Veja em detalhes esse pedido que acabou de sair. Ele já se diferencia pelos seus trilhos laterais e frontais, se tornando totalmente adaptado para ônibus e motorhome. E para ficar ainda mais completo adicionamos Encostor reclinável Apoio de braço com regulagem Sinto três pontos E não tem como não reparar nesse acabamento em cor vim, com cor e costura personalizada. Solicite hoje mesmo seu orçamento Apoio de braço com regulagem Apoio de braço com regulagem Apoio de braço com regulagem